Gente, tô aqui em casa, organizando as coisas já. Gente, hoje eu não fiz atividade física. Então o que eu fiz? Coloquei aqui uma roupinha e ó, vou dar uma corrida aqui no condomínio. Bora lá. Gente, cheguei. 40 minutos de caminhada, foi ótimo. Pelo menos tô sentindo mais leve. Essa semana tá difícil porque eu tô tomando remédio pro estômago e ele dá uma fome que vocês não têm noção. Mas eu tenho que tomar, porque se eu não tomo eu sinto uma dorzinha ainda. Gente, tá indo, ó. Gente, bom dia. Eu tô passando aqui nessa terça-feira com carinho, amor, pra desejar pra vocês uma terça-feira muito incrível. Que a terça-feira de vocês seja cheia de luz, de esperança, de vontade de viver, de saúde. Eu desejo de coração só coisas boas pra vocês. Gente, amanhã a sol vai vir, que ela vai me ajudar a separar as roupas, pra gente mandar pro Rio Grande do Sul. E as suas, meu amor? As minhas eu vou separar hoje, né? Porque amanhã eu tenho que viajar. Já vou separar o que eu puder aqui. E... E...